A arte de cuidar do cabelo surgiu nos primórdios da história e chegou ao seu auge há 5 mil anos no Egito. Os cabeleireiros da época utilizavam ferramentas como escovas e tesouras, além de fabricarem as famosas perucas faraônicas. Mas foram os gregos que criaram os primeiros salões de beleza, que funcionavam em praça pública. Hoje, nas ruas do Pelourinho, centro histórico de Salvador, a tradição resiste ao tempo. Porém, a maior parte dos cabeleireiros atuam em espaços fechados e cada vez mais modernos. Independente do local, uma coisa é certa. Cumpridos ou curtos, lisos, crespos ou ondulados, seja qual for o estilo do cabelo, a maioria das pessoas não abre mão de cuidar dessa parte do corpo. E para garantir esse cuidado, entra em cena o cabeleireiro, como Miriam Reis. Ah, me sinto assim, maravilhada, né? Vou chegar assim, os cabelinhos como ela aqui, que chegou com os branquinhos, 80% de brancos, e sair daqui uma loira arrasando, né? Há 25 anos exercendo atividade, a cabeleireira Miriam conta com a experiência para deixar o cliente satisfeito. É maravilhoso cuidar das pessoas, fazer transformações, né? É muito bom, gosto muito. Como todo funcionário que trabalha com carteira assinada, Miriam cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Quando eu trabalho além do meu horário, eu compenso com folgas. Surge uma dúvida. O cabeleireiro, ele tem direito de receber a sua hora extra em dinheiro ou em compensação de folgas. Conforme a consolidação das leis do trabalho, o cabeleireiro pode receber hora extra em dinheiro ou tirar a folga. Tudo vai depender do acordo firmado entre patrão e trabalhador, que pode ser em convenção coletiva de trabalho. A hora extra não pode ultrapassar o limite de 2 horas por dia. Além disso, o cabeleireiro contratado com carteira assinada tem direito a seguro-desemprego, aviso prévio, feitos 13º e FGTS. Se o cabeleireiro trabalhar por conta própria, ele é considerado um trabalhador autônomo. E deve recolher o INSS como autônomo, ter no mínimo 60 anos de idade para se aposentar ou pleitear aposentadoria proporcional, o que vai depender do tempo de contribuição.